O Flamengo é o time de futebol com mais torcedores negros no Brasil. O Clube de Regatas do Flamengo, no mês da consciência negra, destacou a importância dessa causa tão nobre e super fundamental. Claro que teve manto comemorativo! Inclusive, os nossos craques receberam em primeira mão esse manto tão poderoso e curtiram demais o presente! No Flamengo, a paixão e a diversidade se unem em um só coração. Lembramos que o esporte é um espelho da nossa sociedade e uma ferramenta para a conscientização. O Flamengo tem orgulho de suas raízes, onde as contribuições negras brilham intensamente. O clube busca construir um futuro mais inclusivo, igual, respeitoso e justo, tanto dentro quanto fora de campo. Ao longo da nossa história, sempre tivemos a honra de ter inúmeros ídolos pretos, Diamante Negro, Fio Maravilha, Domingos da Guia, Zizinho, Érica Lopes, Júnior, Adílio, Andrade, Bruno Henrique, Gerson, Rebeca Andrade e Zaquias Queiroz. Orgulhosamente, nossa história é escrita sim! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A equipe da Flá TV também utilizou a camisa comemorativa nas transmissões dos jogos entre Flamengo e América Mineiro e Flamengo e Bragantino. Repórteres e apresentadores vestiram o manto nos jogos do Brasileirão e as partidas foram finalizadas com duas vitórias do mais querido. Ele acelera, Arrascaeta se aproxima, se apresenta, é bola com Arrasca, tocou para o Eric, bateu, cruzado para trás, Arrasca para bater! É para correr! Flamengo, gol! 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 Do Flamengo! Arrascaeta! 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 As camisas do Mengão, em homenagem ao mês da consciência negra, foi uma peça potente e carregada de muita raça, amor e paixão. O torcedor pôde personalizá-la e acrescentar um dos sete pets antirracistas. Equidade, comunidade, inclusão, empatia, diversidade, empoderamento e respeito. Lembramos que o preconceito ainda restringe a liberdade da maioria da população brasileira. Temos que comemorar as conquistas, mas lembrar que essa luta é diária, assim como o antirracismo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!